Fala, nação rubro-negra! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Estamos chegando na noite deste sábado com mais um vídeo com muitas informações pra você que acompanha o nosso trabalho e que, claro, tá sempre aqui pra prestigiar o que a gente traz de informações. Tô aqui na praia, tem... olha só, essa lua aqui tá linda, tá? Olha só que lua linda, maravilhosa! Mas a gente tá sempre trazendo informações, o nosso compromisso com vocês de atualizar nesse sabadão, véspera de Flamengo e Vasco. Olha, a expectativa é muito grande. Mas antes da gente trazer todas as informações, tem aí parcial de ingresso, tem aí clubes interessados, muitos clubes interessados no Pedro, clubes interessados também no Gabigol, tem muita coisa pra gente poder falar e tem vascaíno aí muito motivado. Deixa eu pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo, nesse botão vermelho aqui, se inscrevam, a sua inscrição é muito importante pra gente, a sua inscrição, ela é muito... ajuda muito o nosso trabalho aqui. Então clica aí, se inscreve, aciona o sino da notificação, amanhã a gente vai tá no Maracanã, trazendo todos os bastidores, tudo que vocês precisam saber de Flamengo e Vasco, então acione o sino da notificação, compartilha também o nosso vídeo nas suas redes sociais e, claro, deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais. Ó, lembrar vocês o seguinte, a gente tem parceria com a Centauro, então você aqui embaixo na descrição você encontra o cupom TUDOFLADES, onde você tem 10% de desconto no site da Centauro, em todos os produtos que a Centauro. Não marca bobeira não, vai lá, aplica o cupom pra você ter desconto. Ó, deixa eu trazer pra vocês então a parcial de ingressos. Até agora, já foram vendidos 45 mil, cerca de 45.500 ingressos, só que pra torcida do Vasco, até agora, 8.200 ingressos. Essa aí é a parcial de 18 mil ingressos que a torcida do Vasco tem direito no Centauro Sul, eles só compraram até agora 8.200 ingressos. Ou seja, um número muito baixo de torcedores do Vasco amanhã no Maracanã, pelo menos até agora. A gente sabe que na hora do jogo, muitos torcedores compram em cima da hora, muitos torcedores correm atrás do prejuízo e acabam estando lá e participando. E a gente espera que seja um evento, que seja um jogo de muitas alegrias pro torcedor rubro-negro, claro, mas de muita paz, sem briga, sem confusão. Mas esse é o número que a gente tem pra passar pra vocês, 8.200 ingressos pro torcedor vascaíno. O que que acontece? Hoje teve um treino do Vasco, e foi treino aberto pro torcedor. Cerca de, segundo o site Netfla, Net Vasco, perdão, cerca de 10 mil torcedores foram lá no São Januário, participaram, cerca de 10 mil apoiaram, gritaram, enfim, num treino aberto do Vasco. Isso fez com que o zagueiro do Vasco, o Felipe Conceição, ele ficou admirado com isso, né? Ele que ficou aí, o Anderson Conceição, perdão, ficou admirado e fez com que ele se empolgasse, vamos colocar assim. Ele se empolgou e falou o seguinte, esse apoio da torcida não é só de agora, ela está sempre presente nos momentos difíceis do clube, e agora ela vai nos empurrar de novo, mas amanhã a gente tem uma guerra, disse o zagueiro. Então eles estão tratando esse jogo, nação, como uma guerra pra eles. Lembrando que o Vasco perdeu do Flamengo aí por 1x0, e perdeu pro Flamengo por 1x0, e o Flamengo tem a vantagem do empate, o Vasco tem que ganhar mais de dois gols, porque se ganhar por 1x0, o Flamengo ainda assim está classificado. Vamos mudar de assunto, então, vamos falar de um jogador que iria estrear nesse jogo, que seria o zagueiro Pablo. O zagueiro Pablo, ele iria, como a gente já estava no planejamento, já vinha falando pra vocês a semana em queira, ele iria estrear nesse jogo, só que ele teve um problema, ele teve uma dividida no treinamento do Flamengo na quinta-feira, e vai ficar aí de 4 a 6 semanas fora, ausente, sem poder jogar, só fazendo tratamento e se recuperando. E ele veio hoje nas redes sociais pra falar sobre isso, pela primeira vez ele se pronunciou, pela primeira vez ele falou sobre essa situação dele ficar fora, e falou o seguinte, ele escreveu no Instagram dele, Meu Pai Celestial, eu te honrarei em todos os momentos, sempre alegre, foi só um susto, e a gente espera que tenha sido realmente só um susto, desejo aí toda uma boa recuperação pro Pablo, que ele esteja de volta o quanto antes, pra poder defender a camisa do Mengão, o manto sagrado do Mengão, a gente espera uma boa, uma excelente recuperação. Bom, vamos falar aqui sobre o Rodrigo Dunsch, vice-geral e jurídico do Flamengo, que se pronunciou nas redes sociais também, falando sobre a situação de uma possível punição para o Gabigol. O Rodrigo Dunsch, ele veio pra tranquilizar os torcedores, e falar pros torcedores que não vai ter problema nenhum. O doutor Rodrigo Dunsch, ele falou sobre aquela situação do Gabigol, que foi comemorar na frente dos torcedores do Vasco, aonde ele foi denunciado, e cabe agora a procuradoria jurídica do TJD, poder aí dar o aval do que acontece. Ele falou o seguinte, abre aspas, a procuradoria não é o TJD, separando, né? Ela pode acusar o que quiser, mesmo de coisas absurdas. O que foi do Gabigol? Porque o árbitro nem colocou na súmula essa situação do Gabigol, pelo contrário, ele colocou sim o que os torcedores do Vasco fizeram de tacar vários objetos em cima do Gabigol, mas a comemoração dele não colocou, ou seja, é uma situação absurda. Cada um com a sua consciência. Condenar é outra coisa. Isso vai depender dos auditores, são eles que julgam, escreveu o doutor Rodrigo Dunsch no seu Twitter. E quem vai julgar é o auditor André Valentim. Se não tá na súmula, eles levam muito em consideração que tá na súmula. Se não tá na súmula, o torcedor pode ficar mais tranquilo, porque não vai ter problemas nenhum. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola com vocês, porque o clube inglês tem o Gabigol como plano B, caso não consiga contratar o Neymar. A gente tá falando do Newcastle, outro novo clube aí, o mais novo, o riquinho da Premier League, o mais novo, o riquinho aí do futebol europeu. Bom, o Newcastle prepara uma proposta aí pelo Neymar, que tá em fim de temporada, em fim de carreira aí no PSG, deve sair do PSG. O Newcastle prepara uma proposta milionária pelo Neymar, em torno de 80 milhões de euros. Mas se não conseguir trazer o Neymar, se eles não conseguirem levar o Neymar, de acordo com o portal torcedores.com, o jornal Delsão falou também que o Newcastle tem o Gabigol como plano B. Não é de hoje que o Newcastle quer levar, quer contratar o Gabigol, mas não consegue, não manda proposta, mas essa janela do meio do ano promete, promete ser uma janela muito agitada para o nosso Mengão. Então a gente tem que ficar de olho, pra saber se realmente o Newcastle vai fazer uma proposta pelo Gabigol ou não, ou se realmente vai ficar só na palavra. Outro atacante do Flamengo, que tá sendo cogitado aí, é o Pedro. O Pedro tá sendo cogitado por seis clubes da Europa. Dois, dois clubes estão sendo tão de olho no Pedro aí, que são quatro clubes, na verdade, da Premier League, dois clubes do Campeonato Espanhol. Quem traz essa informação é o jornalista Guilhem Balagui, da BBC, dizendo que o Pedro está na mira de seis clubes na Europa, sendo quatro da Premier League. São eles, são os clubes que estão de olho aí no Gabigol, no Pedro, perdão, e ele fala o seguinte, de acordo com o Guilhem, ele fala o seguinte, jornalista, o Flamengo não vende para rivais, mas venderia para clubes europeus, por cerca de 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais. E há clubes olhando para ele, Betis, Sevilha, o Brigtom, o Saltpont, o Wolves, o Crystal Palace, ele é um grande nove, com bom controle de bola, artilheiro regular, que agora está sobre a sombra do Gabigol, que recebeu uma oferta do West Ham em janeiro passado. Fiquem de olho nele, informou o jornalista. Lembrando que o Pedro recebeu uma proposta aí recente do Palmeiras, e o Flamengo negou, e de acordo com o jornalista, o Flamengo negou, porque não quer fortalecer clubes rivais, mas clubes da Europa, chegando a uma proposta de 20 milhões de dólares, ele, o Flamengo negociaria. E é claro que eu vou perguntar para você, se você acha que vale a pena negociar o Pedro, por 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, lembrando que a proposta do Palmeiras, foram de 216 milhões de reais. Então, meus amigos, comentem aqui embaixo, comentem muito o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre todos esses assuntos, eu convido a você a se inscrever no canal, acionar também o sino da notificação, compartilhar nas suas redes sociais, que é muito importante, deixar o seu like, lembrando a vocês, que vocês podem procurar e pedir o seu pacote na agência de viagens Ed Tuque, a parceira aqui do canal, com o desconto do canal Tudo Pelo Flamengo. Só vocês virem aqui embaixo, e buscar o WhatsApp deles na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, entrar em contato e fazer o seu orçamento. Quero agradecer demais, muito obrigado pela sua audiência, lembrando que amanhã a gente está no Maraca, e vocês estão com a gente. Se inscreve aqui, saudações, rubro negros.